O que é a ansiedade? Fatores humanos, ansiedade. Eu penso que a primeira pergunta que a gente faz é o que é ansiedade, né? Sabe que um dia eu estava atendendo uma pessoa e eu citei a ansiedade. E a pessoa me disse assim, mas é isso que seria? O que é a ansiedade? E eu fiquei pensando que se você pegar os livros de psicologia, de psicanálise, o estudo do comportamento, a gente já tem todo um processo de trabalho em cima disso que identifica em algum nível esse ansiedade, o transtorno de ansiedade. Eu, pessoalmente, eu penso que a ansiedade é quando a tua velocidade interna ela supera o teu comportamento, os teus movimentos físicos. Você está tão acelerado internamente que aí não tem jeito, né? Isso vai te causando uma angústia exatamente por conta da diferença de velocidade. Então fica aquela coisa de um empurrar o outro, né? Ou seja, tudo que você quer fazer não vai dar tempo. Você tem que fazer aquilo muito rápido. E eu acho isso desconfortável porque a gente não consegue viver assim, né? Eu até fico sonhando com algumas coisas na minha vida que é mais como as pessoas viviam antigamente, né? A pessoa trabalhava do lado da casa dela ou a dois, três quarteirões e ia andando para o trabalho, voltava para casa para almoçar, né? Depois voltava para o trabalho de novo, quer dizer, a vida interna dela era muito mais organizada, né? Você imagina, eu acordo de manhã cedo, aí eu tomo meu banho, tomo meu cafezinho tranquilamente, né? Depois de me trocar, sem correr, sem nada, aí me despeço da minha turma, da minha família e vou até o meu trabalho que está a dois quarteirões. Então tudo bem, faço o meu trabalho. A gente tem que observar que o número de pessoas que a gente, por exemplo, atende ou se relaciona no trabalho é muito menor ou foi muito menor antes do que hoje. Então aí você faz o trabalho, chegou lá, deu o horário, você fala, olha, estou indo almoçar. Veja, esse estou indo almoçar não tem pressão, né? Do outro falar, poxa, mas fica aí, nós precisamos terminar. Não, eu vou almoçar, todo mundo vai almoçar, né? Aí almoça tranquilamente em casa, quer dois quarteirões, um quarteirão, sei lá, três quarteirões, faz o que tem que fazer e volta para o trabalho. A velocidade interna da pessoa é uma velocidade igual ao que realmente ela comporta no seu conjunto interno, né? Então ela não vai ter sofrimento, ela não vai criar doenças. Nós criamos muitas doenças. Então não tem essa coisa hoje em dia de falar que nós não criamos mais doenças do que antigamente. Antigamente você era muito mais forte porque você estava muito mais estável, muito mais organizado. O processo de ansiedade, que é um processo de extrema aceleração do nosso mecanismo emocional, ele acaba nos derrubando, porque você vai ter que dar conta dele, né? Ao invés de você pegar alguma coisa com calma, né? Não, você não vai fazer com calma, você tem que fazer logo, você tem que terminar aquilo, você tem que chegar logo, né? Me aguarda aí que eu já estou saindo. Como é que uma pessoa pode viver numa situação em que a ansiedade acaba destruindo tudo aquilo que ela poderia ser, né? Você não pode mais ser você. Você não pode pegar alguma coisa e fazer com muita calma, com muita atenção. Acho isso fundamental, né? É interessante isso porque há bastante tempo atrás, eu presenciei uma cena, mas essa cena está tão longe, que faz uns 40 anos mais ou menos, né? De uma tribo indígena, né? E eu vou contar o que eu lembro, né? Porque eu estou vendo que o tempo vai passando e as coisas vão ficando... Mas eu já contei até isso em palestra, aí de repente a pessoa estava fazendo as flechas, né? E tudo, e tinham inúmeras crianças brincando, né? Aquela molecada, aqueles índiozinhos correndo para lá e para cá. De repente eles passam onde ele estava colocando as flechas, pisam e quebram. E aí não tem aquela reação de falar, olha o que você... Não, simplesmente o índio pegou e tirou as flechas que foram quebradas de lado e continuou trabalhando. Isso é uma coisa que para mim é importante, que a gente continue sempre trabalhando. Não importa o que aconteça, porque essas flutuações, né? Que a gente tem dos nossos processos emocionais são a pior doença que nós temos, né? Aquela coisa de a gente ficar irado, ficar com raiva, ficar agressivo, ficar passivo. Isso é muito doentio, né? E eu penso que a gente tem que sair disso. Talvez a coisa mais importante que a gente possa fazer no percurso de uma vida é entender como nós funcionamos, né? Para poder daí entender todo o resto que está à nossa volta, né? Porque não consegue nem entender você e essa aceleração, essa ansiedade que vai subindo e ela tem níveis, né? Ela pode ser muito suave. De repente também ela pode ser extremamente severa. E a pessoa não dá conta. Ela entra num processo interno que é muito ruim. É de muito sofrimento, né? E para tirar essa ansiedade, muitas vezes a gente pratica um esporte, né? Alguma coisa, natação, corrida, sei lá, algum tipo de arte marcial. E eu vejo que isso é apenas um paliativo. A grande ideia é que a gente entenda como nós funcionamos para colocar cada coisa no seu lugar e daí ter uma vida mais feliz, né? Senão a gente vai sair desse mundo aqui usando paliativos, que é o que nós temos feito, né? Toma medicamento, faz isso, faz aquilo, fala muito, tenta fazer terapia de tudo quanto é jeito, né? As terapias não são, que eu estou me referindo, não são aquelas em que você tenta se entender. Mas, por exemplo, você vai fazer terapia de esforço físico, né? Para gastar essa emoção. Então, quando a gente está fazendo isso, nós não estamos prestigiando a cura, né? O conserto de nós mesmos. Nós estamos simplesmente dando um jeitinho que vai voltar depois. Eu acho que não é por aí, não. Nossa ansiedade tem que ser curada para que a gente também possa viver no mundo com mais calma, com mais felicidade, com mais tempo. Nós não temos tempo interno nenhum, né? Nosso tempo interno é tão curto, né? Que a infelicidade é constante, mas não dá para você falar assim Poxa, eu vou fazer isso aqui e faço com calma, sem ter que se preocupar, sem ter que terminar, sem ter que começar. Nossa vida tem que sair dos processos disfuncionais e a ansiedade é um deles, né? 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 A ansiedade é um deles, né?